Esse jogo é diferente de todos os jogos do Roblox, porque ao invés de você tentar sobreviver, você tem que tentar morrer, isso mesmo E são várias fases, eu tô aqui no nível 1, onde eu tenho que tentar morrer caindo nesse buraco Então, aqui, pulei e... Gente, já morri! E morreu E eu já passei de fase, conforme vai passando as fases, vai ficando mais difícil E agora no nível 2, eu tenho que morrer, chegando próximo desse burro E o meu objetivo é passar essa pessoa aqui, o Caleb, que tá no nível 25 desse jogo Ele é o mais pró de todos em morrer, basicamente Será que eu vou conseguir passar? Eu não sei, mas vamos lá, porque eu não posso perder tempo, porque eu quero alcançar ele muito rápido Ai, meu Deus, aqui tem que fazer um parkour pra poder alcançar o bloco Gente, e agora? Meu Deus! É muito difícil, calma, tem que alcançar A gente vai conseguir, Nobe A gente vai conseguir Não! Não consegue, né? Ai, consegui, gente! Consegui morrer! Ai! Meu Deus, eu nunca imaginei que eu estaria num jogo do Roblox pedindo pra morrer Porque geralmente a gente quer sobreviver, né? Nível 4 Eu não sei inglês, mas eu creio que a gente tem que... Ah, esse aqui não mata na hora Então a gente tem que ficar aqui meio que encostando nele Tá, vamos lá, gente Eu preciso ser rápida, porque eu quero alcançar o mais pró do jogo Nível 5 O pequeno buraco Gente, será que eu vou conseguir passar? Olha o tamanho desse buraco Se bem que meu corpinho aqui é bem magrinho, então eu acho que vai dar certo Pronto, consegui! Ai, gente, caí no fim do mundo E agora? Estou no nível 6 E eu preciso fazer o quê? Loop de dano Nossa, eu vou ter que ficar pulando várias vezes Pra ganhar dano? Eu acho que é isso É bem isso, gente, meu Deus Vai, Natasha Eu sei que você consegue Se você tá torcendo por mim, deixa o seu like agora E se inscreve no canal Ai, meu Deus Socorro Acho que falta bem pouco Acho que mais um já vai Mais um? Aê! Consegui, passei de fase Nível 7 A máquina de vender Temos uma máquina Temos vários números Com vários blocos Eu acho que eu vou querer um, né? Porque o bloco 1 A gente já sabe o que faz É isso mesmo Acho que essa vai ser mais fácil Ok, eu não consigo tirar da primeira visão nessa fase Mas eu tenho que encontrar o bloco que mata Aqui nesse lugar totalmente estranho O que será que ele pode estar, gente? Olha Ah! Ai, eu caí Eu tinha visto ele Calma Vamos lá de novo, gente Meu Deus Vocês viram? Ele tava ali no canto Como é que eu vou fazer isso, gente? Hum... Eu vou ter que pegar aqui E conseguir, conseguir Ok Estou no nível 9 Será que essa fase é difícil? Vamos descobrir agora Nível 9 é o Obe Então eu creio que a gente tem que passar esse Obe Mas geralmente eu morro nos Obe Então por que seria... Por que seria tão difícil assim? É só encostar? Ah! Eu acho que era só isso mesmo Nível 10 O buraco menor Moço, você consegue, moço Eu sei que você consegue Será que ele consegue? Vai na frente, moço Gente, o menino não consegue Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu consigo, gente Eu acho que eu malhei bastante aqui no Roblox Calma aí Metade já foi Metade já foi Calma, só volta mais um pouquinho E... Consegui! Uhul! Olha, o mais pro do server já não é ele É a pessoa que tá no nível 18 Mas eu quero tentar chegar no 25 Espelho! Ah! Então a gente tem que seguir esse mesmo caminho aqui Pera aí Tem um bloco aqui Calma Se lá tem um bloco aqui Provavelmente tem outro aqui Gente, que difícil! Eu vou seguir o menino Que ele já tá profissional aqui Aqui Moço, vai! Não, meu Deus! Calma Meu Deus Tem que ter muita noção de espaço aqui, gente Eita Aqui Aqui Eu acho que eu cheguei em cima do quadrado Eu acho que eu cheguei em cima do quadrado Tá Ok Eu tenho que pular nessa escada que tá lá no canto Ai, gente Por que o bloco tá ali? Não! Gente, o bloco tá lá em cima Meu Deus Acho que encontrei a fase mais difícil desse jogo Gente, eu voltei aqui depois de milhares de anos Meu Deus, o menino conseguiu Então, eu vou conseguir também E... Ai, consegui, gente Meu Deus Que fase difícil Nível 12 Atrás da parede Ok Ah, era só colocar no shift Foi fácil, foi fácil Nível 13 Jogo de terror Como assim, gente? Eu não tava esperando por isso, não Eu sou muito medrosa Eu vou seguir o carinha Porque ele tem cara que sabe Carinha Ai, meu Deus Eu ouvi um barulho Por favor, eu nunca torci tanto Pra um monstro me achar E me matar logo num jogo, gente Juro pra vocês Ai, tem que entrar num porão, gente Porão não é coisa boa Aqui E agora Tem uma TV aqui, gente Ai, meu Deus do céu Eu não tava esperando por essa, não, gente Ai, o que que tem que fazer? Ai, que susto Mas eu consegui Ok O bloco Eu lembrei o susto de um bloco Mas tá tudo bem Alcance dois? Como assim? Pera Deixa eu entender isso aqui Ah, olha Eu acho que tem que fazer uma plataforma Com esses blocos, olha Aqui, ó Ah, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora a gente pega esse bloco E... Ai, meu Deus Eu não consigo empurrar o bloco, gente Três dias depois Meu Deus Eu não acredito que eu consegui montar aqui, gente Eu passei meia hora sofrendo Mas eu consegui Nível 15 O menor buraco Ok Esse aqui já era menor Imagina isso aqui O que que isso aqui tá falando, gente? O que que será que espera de nós lá na fase 25? Ah Ok Eu passei de fase desse jeito? Ué, gente O que que aconteceu? Será que era pra eu ter feito isso? Eu não sei Eu tô perdida Gente O que que vai acontecer? Eu vou dar reset Meu Deus Será que eu vou ficar presa no nível 16? Ah Era pra dar reset Meu Deus, gente Nunca fez tanto sentido Acho que eu tenho que pegar dano dessa parede E pra eu pegar dano da parede Eu tenho que ficar no canto Ah, então É só eu ficar aqui na parede de boa E vai dar tudo certo Ou não, né? Eu tenho que Eu tenho que chegar no canto Aqui, corre pra chegar no canto Corre pra chegar no outro canto Ai, meu Deus Aqui Acho que mais uns dois cantos eu já consigo Ou não Não sei Nossa Até a coisa passou por cima de mim Mas é tudo certo Nível 18 O labirinto do zumbi Eita, gente Como assim? Meu Deus Essa fase tá muito impossível Como é que entra aqui? Será que Será que alguém sabe? Parece que esse povo tá há muito tempo aqui Perdido Na maionese E eu vou ser outra também Duas horas depois Ok, gente Pelo que eu entendi Eu tinha que fazer O zumbi Ele me segue Então Eu tinha que fazer ele passar todo esse caminho aqui Só que eu tenho que fazer ele passar por essa porta aqui E ele não pode morrer Ele vai ter que me matar, entendeu? Agora eu entendi Gente Meu Deus Acho que Essa é a coisa mais difícil que eu já fiz E agora? Como é que eu faço? Gente Meu Deus Isso aqui vai ser muito difícil Meu Deus Como é que eu vou fazer ele chegar ali do outro lado? Eu vou ter que sair correndo pra lá E torcer pra ele não sair dali E vai ser isso, gente Calma aí Calma aí Vai, vai Vem zumbi Vem zumbi Vem zumbi Vem zumbi Aê Agora sobe, zumbi Aqui, gente Ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Aí ele vai matar agora, gente Uhul Vai, 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 zumbi Uhul Eu consegui liberar o zumbi Prensa hidráulica? Moço O que vai acontecer com a gente, moço? Ai, meu Deus Ok A fase mais difícil mesmo foi a do zumbi Ai, socorro Eu caí A menina Tasha também caiu E eu caí no universo Ok, gente Esse jogo tá sendo mais difícil do que eu imaginava E vocês também acham? Eu pensei que ia ser super fácil, né? Porque começou com um buraco Então, o que será que vai vir aí na frente, gente? Eu tô com medo de como vai ser as próximas fases Nível 20 A janela É só pular a janela, gente Literalmente pular a janela E vamos ver agora Foguete de nível 21 Gente, o que é isso? Tem uma... Uma bazuca aqui Tá pegando o suco, bicho E agora? Será que eu tenho que me explodir? Eu tenho... Eu tinha que me explodir Ok Bomba de tempo De nível Gente Meu Deus Coisa perigosa Ah Ela vai explodir Ela vai explodir Sabia Meu Deus Eu tô no nível 23 E falta pouco pra chegar no 25, gente Será que o 25 é o último? Eu não sei Como é que eu vou atirar em mim mesma? Será que ele... Ah Ele dá pra jogar na parede, ó Eu tenho que acertar a minha cabeça Calma Aqui Aqui, aqui Gente, eu vou jogar infinitamente na parede Até esse negócio me acertar Alguns momentos depois Descobri o segredo Tinha que ficar super bem na frente Que isso? Encontre... Ah Tem que encontrar o bloco que mata de verdade Meu Deus Ou será que era só... Ah Era só passar E chegamos no nível 25 Agora eu sou a mais fró do jogo, gente Porque eu cheguei no nível 25 Que eu saiba se não tiver mais fase, né Mas o nível 25 é a janela pequena Será que a gente consegue ver? Acho que tem mais um nível ali Eu não sei não, hein, gente Ai Aqui Pulei Eu pulei antes do menino Eu pulei antes do menino E agora 25 Estou nos níveis chegando em agosto Ai, estamos no mês de agosto E, gente Consegui terminar Eu cheguei no nível 25 Quem estava torcendo por mim? Muito obrigada Ai, chegou bastante gente aqui comigo, gente Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Fantástico De se inscrever aqui no canal Eu acho que os gringos estão querendo participar também Me sigam no meu Instagram Arroba Até chapando oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até a próxima Tchau Tchau.